Oi, a gente hoje está comemorando a primeira venda do nosso novo negócio, a nossa nova imprensa. A gente conseguiu fazer hoje a primeira venda, a gente está muito orgulhoso de ter conseguido isso. Eu vou lhe passar com os meus camaradas para passar a experiência deles com o que isso significou para eles hoje. Oi, boa noite. Meu nome é Juliana. Bom, primeiro que tudo, parabéns para o equipo, estamos fazendo um trabalho faz muitos dias e agora nós podemos ver o resultado do trabalho de força de muitos dias. Bom, boa noite. Eu sou o Emiliano. Tento aportar ao equipo de trabalho um pouco de criatividade, trabalho, esforço, né? A presença de um, a vontade de fazer as coisas e bom, isso eu acho que é o fato de ter os três, ter tido a vontade de fazer as coisas com muita força foi o que fiz, que a gente consiga ter resultado hoje, que é poder ter as primeiras vendas. E bom, isso é, é só continuar, é só continuar fazendo o mesmo sacrifício, o mesmo nível de entrega e, porra, daqui para adiante eu acho que a gente vai ter um futuro na empresa legal. A coisa vai ser legal, eu tenho muita confiança, muita fé em que isso vai avançar muito, vai adiantar demais. Valeu. É isso aí, a nossa primeira noite, o nosso negócio, a gente está comemorando mesmo. Está muito contente de ter realizado o primeiro passo. É isso aí galera, um abraço. Valeu.